Bom pessoal, recentemente eu postei um vídeo de inventário aqui no canal. Eu coloquei que no início daria 30 reais, só que no final do vídeo me surpreendeu bastante porque deu 30 reais. Esse vídeo fez um sucesso aí recentemente no YouTube, a rapaziada curtiu demais. Então pensando nessa lógica, eu decidi fazer mais um vídeo pra vocês, só que agora de verdade, batendo no prego, agora esse inventário vale 40 reais. Mas é um inventário, mano, que vale muito a pena porque é o seguinte, eu tava observando os últimos vídeos que eu fiz atrás de inventário, tem diversos vídeos que eu já fiz aqui no canal sobre inventário de CS2, e todos esses vídeos foram muito, mas muito mais caros que as skins estavam, então as skins deu uma queda, então é a hora de você montar o inventário. E galera, eu tenho uma base do seguinte, o canal da NXSGO tem o prazer em fazer vídeos que vão te ajudar, que vai dar certo você conseguir comprar o inventário. Por exemplo assim, cara, 40 reais, eu acredito que todo mundo pode tá pegando e invertir no CS pra montar um inventário legal, tá ligado? Pra, acho que todo mundo consegue ter 40 reais, tá ligado? Aí você fala, DNA, eu não consigo porque eu não posso depositar, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Tem maneiras de você conseguir skin de graça aqui no canal, mas não é agora que eu vou falar. Depois que você assistiu esse vídeo, você achou interessante, quer conseguir, assiste os meus outros vídeos aqui do canal. Mas antes de iniciar, rapaziada, esses vídeos dá muito, dá muito trabalho mesmo pra fazer pra vocês. Então se possível, mano, deixa o gostei aqui abaixo, comenta aqui abaixo qual que é a sua skin favorita. Quem sabe você não recebe uma trade do DNX aí. Bom, vamos lá então, sem mais delongas, 40 reais de inventário que a gente tem pra gente gastar. Então a primeira skin que a gente vai começar a falar é a Glock 18 Nascer da Lua. É uma Glock muito bonita, vai tá passando pra vocês aí na tela. Ela tá custando 1 real e 87 centavos, ou menos, você pode encontrar por menos também, tá bom? Mais 1 real e 87 centavos. Lembrando que ela aí é um pouco usado, ou FT. Glock 18, fio de teste, 1 e 87, rapaziada. Muito barato mesmo. E ela é muito bonita, como vocês podem ver os detalhes da lua dela aí, cara. Muito fantástico mesmo, vale muito a pena. Ainda mais porque é 1 real e 87 centavos. Eu já fiz um, dois, e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez, será o sorteio mais caro. São mais de 13 mil reais em skins, para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom. Fora os bônus do evento. Então use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO. Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas LOR. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Bom, vamos para a segunda skin. Essa skin é uma coisa muito peculiar. Como eu já falei para vocês, ela estava 5 reais quando eu fiz os últimos vídeos de inventário. Agora, ela se encontra por 1 real e 24 centavos. Qual que é essa skin, DNI? Desert Eagle Corintiano. Uma skin muito bem feita, bem produzida. Eu, na minha concepção, compraria ela rindo. E eu gosto muito dessa skin. Mas aí, galera, pensando nessa lógica, eu, particularmente, esse inventário nosso vai se encaixar com a Field Tested, tá bom? Que ela é 1 real e 24 centavos. Mas se você, por acaso, ou por ventura, quiser investir um pouco mais, você pode encontrar essa skin. Essa mesma skin, só que Start Track. Inclusive, eu vou trazer muitas skins desse inventário. Vai ser Start Track. Porque eu gosto muito de Start Track e acredito que o pessoal gosta. Para quem não sabe o que é Start Track, é quando você fazer uma kill, vai ficar, tipo, um contando, entendeu? Quando você matar um amigo, você vai, basicamente, simplesmente, contabilizar tudo isso, entendeu? Então, você vai juntando isso aí e você cria uma história com a sua skin, tá ligado? Inclusive, eu tenho uma K47, a pretinha, né? Que é a... Nossa, mano, esqueci agora a skin daí, porra. Como é que eu não dei skin daí? Meu Deus. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Depois, se eu lembrar, eu falo com vocês. Bom, galera, e o que que acontece? O Start Track é muito bom, então, eu decidi selecionar para vocês isso aí. Você pode encontrar, como eu já falei, R$9,90, a Desert Eagle. Agora, dando sequência, a gente vai para a P250. Novamente, também, Start Track. Essa skin é bonita, rapaziada. É cobertura férrea. Mano, essa skin, cara, eu fiz o prazer. Eu tive o prazer de acabar de comprar uma aqui agora, porque eu tinha esquecido o quão bonito era essa skin. Essa skin é uma skin muito legal. Eu curto muito o estilo que é essa skin, então, eu decidi comprar uma para mim. E ela, lembrando, é Start Track. Ela custa R$1,11. Meu amigo, olha só o preço dessa skin. Olha só o preço dessa skin. Vale muito a pena. Agora, vamos dar a sequência, rapaziada, porque eu não quero enrolar vocês. Quarta skin vai ser a AK-47. Lembrando, essa é da nossa lista. Eu vou te dar mais uma recomendação. Start Track, tá bom? Start Track. Eu quero falar para vocês, da galera, para as skins de Star Track. Port de Elite. Ela está custando R$21,13. Ou, se caso você não quiser Star Track, mas principalmente nas skins de AK-47, que eu recomendo muito vocês pegarem Star Track. Mas, se por sinal vocês não quiserem, eu vou te recomendar pegar a AK-47 Disruptor Fantasma FT por R$20,14. Quase R$1,00 mais barato. Mas, aí é com vocês. Se vocês quiserem pegar a Star Track... Se quiser, sim, mano. A da lista e do valor é a com a Star Track, tá bom? Então, você que sabe, tem duas skins que você pode pegar aí e ficar como lindaço na fita. Legal e bonito. Por que eu estou fazendo esse vídeo, rapaziada? Primeiro, para ajudar vocês. Segundo, porque as skins estão baratas. Então, vale a pena, sim, você montar um inventário por agora no Counter Strike. Porque está vindo mesmo aí na China. E, assim, de certa forma, as skins vão ter alguma valorização por conta disso, entendeu? Então, aí vai de vocês ou não comprar ou montar um novo inventário. 5. USP Operação Noturna. Essa USP é muito bonita também. E, lembrando, pouco usada. Essa skin estava muito cara. Como eu falei, a maioria das skins caíram de preço. Então, essa aqui você vai encontrar por R$1,80. Ou até menos por isso. Mas, cara, lembrando, é uma USP Operação Noturna. Muito bonita. Vários detalhes cinzas e azul. Um azul mais escuro. Muito bonita mesmo. Eu curti demais, tá bom? E aí, R$1,80, mano. Muito, mas muito foda mesmo. Pelo valor e pela qualidade da skin. E por como ela é bonita, vale muito a pena na minha concepção. Sexta skin. M4A1S Enlameada. Essa é uma M4 que fez muito, mas muito sucesso aí recentemente. E é uma skin extremamente barata. Você pode encontrar ela de R$1 até R$2, R$3, mais ou menos. Dependendo da condição. Na que eu coloquei aqui, tá R$1,35. Que ela é fio de teste e alguma coisa assim, tá bom? Vale muito a pena comprar essa skin porque ela é muito bonita. E também, se você quiser, por acaso, trocar a USP, você pode trocar para a USP Tática Desértica. Que é a mesma da Elameada. É tipo um combo que foi lançado junto. Se você quiser. Se quiser, sim, mano. Ela é um pouquinho mais barata também. E fica muito bonito. Você pode escolher entre essas duas USP aí. A USP Operação Noturna ou a Tática Desértica. Que é muito bonita também, tá bom? E para a gente finalizar esse nosso inventário com chave de ouro, não podia faltar a queridinha da rapaziada. WP, a Mirinha, Pau. Nem todas as skins, galera, eu já decidi colocar nesse inventário. Porque nem todas as skins a gente usa, certo? Eu quis colocar nesse inventário as skins que a gente mais utiliza dentro do jogo. Porque não adianta eu ficar colocando AUG, P90. Algumas pessoas usam essas skins, sim. E tudo bem quanto a isso. Mas são, tipo assim, poucas pessoas, entendeu? A galera curte mais jogar de AK-47, M4, Alpi ou coisas do tipo assim. Então não decidi colocar esses skins. E decidi selecionar as skins mais importantes. E caso você quiser comprar uma skin por fora, comente aqui qual que você seria, qual que você compraria, qual que você indicaria para a galera aqui do chat do canal da NXSGO. Tá bom? Então, dando sequência, a WP escolhida foi a WP Duality. Ela é fio de teste, é uma skin até bem cara pela nossa lista aqui, que tá R$11,66, tá bom? Mano, muito bonita mesmo essa WP. E é uma das WPs mais bonitas que saiu recentemente. E as mais baratas e bonitas. É as que se encaixa mais nessa palavra. Baratas e bonitas, tá bom? Porque é muito bonita mesmo essa WP, os detalhes que tem dela em vermelho, rosa e as caveirinhas, mano. Mano, é muito fantástico, tá ligado, rapaziada? E aí, é isso. E é assim que a gente finaliza esse inventário. Então se você quiser me ajudar, se inscreve aqui nesse canal. Meu sonho é bater 100 mil inscritos. E com o apoio de vocês, acredito que a gente vai chegar lá. Para muitos é só um clique, mas para mim é algo muito importante, tá bom? Então espero vocês aqui no próximo vídeo. Comenta o que você achou. E é isso aí. Valeu, falou, até a próxima. Fui! Fui!